Oi amigos do showlivre.com, eu estou aqui precisamente no Sumaré em São Paulo para falar com o menino que saiu do catulé da rocha para os catulés do Sumaré. É, o cara é esperto, de catulé em catulé, ele veio aqui para São Paulo faz um tempão, está se dando bem, o nome dele é Chico César. Mamá África, a minha mãe, a minha mãe, é mãe solteira, é. Não é como as estrelas. Ah, tem um outro. Esse é para os ladrões, esse é. Ele está ficando esperto. Oh, tudo bom, como você está? Eu tinha a impressão que você era um pouquinho maior. Não, cara, eu parei aqui. Parou aí mesmo? Parei, parei. A sua música é grande, pelo menos. Pequeno, pero cumplidor. Eu não quero saber disso. Olha aí, olha. Poliglota, poliglota. Você mesmo, quando veio para São Paulo, você morou na casa de conhecidos, né? Você não chegou aqui já, numa situação financeira legal? Imagina, imagina. Quer dizer, primeiro você mora na casa de um amigo de favor, depois você mora numa vaga. Morei numa vaga ali perto da Liberdade, na São Joaquim. Uma vaga, assim, você tem três camas e três portas num guarda-roupa. Você tem direito a uma cama e uma daquelas portas. Mora com outras pessoas que você nem sabe quem é. É tipo um estacionamento, você chega lá e compra. De pessoa, né? E era muito bom, porque eu morei uma época nessa negócio de vaga. Aí, uns garçons dividiam o quarto lá comigo. Aí, os caras chegavam três e meia depois do trabalho deles. E cheio de ideia, queriam conversar. Aí, 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 paraíba, acorda para a gente conversar e tal. Aí, você aluga um quarto numa casa. Isso é uma evolução. Depois, um quarto fora da casa. Nos fundos, né? Aí, depois o medícola, que aí você já tem um quarto-sala banheiro. Lá atrás. Porra, até chegar na kitnet demora muito. E eu e o Zé Cabaleiro, a gente foi morar junto porque... Bom, primeiro porque a gente era amigo, se identificava nos trabalhos. Ele chegou depois de mim aqui. Mas a gente foi sócio num estúdio de um ex-amigo, né? Quando o estúdio ficou pronto, o ex-amigo chegou e falou Olha, acho que vocês não servem para ser meus sócios e tal. Então, vocês caiam fora aí e tal. São muito amigos esses sócios. Puta, aí depois o cara ainda veio cobrar o tempo que a gente trabalhou na obra. E aí dormia na obra, né? Não tinha... Dormia na obra. Bom, se eu for cobrar o aluguel de vocês, algo que vocês gastaram para tomar banho, então vocês que vão acabar me devendo. Pô, foi um rolo. Aí a gente comecei a ter onde morar e disse, bom, então vamos arrumar um... Vamos procurar um apartamento, uma coisa. E a gente morou no Itopenteado, em cima da padaria Ceará. E de vez em quando a gente ia lá, fazia umas contas, x-salada, via a Copa do Mundo. Aí aquela casa via cheia de músicos, de cantoras. Puxa, né? Virgínia Rosa, Mônica Salmazo passou por ali, Vange Millier, Tete Espíndola. A Tete, ela chegou, foi engraçado que ela chegou em casa, assim, né? Aí, olhando assim o apartamentinho, né? E os colchões tudo no chão, né? Aí ela falou assim, sabe que quando eu cheguei do Mato Grosso, eu morei assim com o Arrigo. Exatamente como vocês, cada um no seu quarto, com o colchão no chão. Ela falou, daqui a pouco vocês vão querer o colchão em cima de uma cama. Olhem o que eu estou falando para vocês. Eu trabalhei numa loja lá em Catoledo Rocha, que era parecido com isso aqui, no tempo do vinil, né? Que tinha, cara, tinha de tudo, de tudo. Eu me lembro que eu ri um dia desse, quando o Kraftwerk veio tocar em São Paulo, né? Aí os paulistas, nossa, Kraftwerk e tal. Aí eu falei, bicho, eu escutava Kraftwerk lá em Catoledo Rocha, vendia o disco. E acredita? É, liguei e falei, bicho, e não tinha essa coisa hierarquizada. É, Kraftwerk, Luiz Gonzaga, ou sabe? Mas o fato é que quando você vive num lugar assim afastado, que tem... Aí você tem muito tempo também para reflexão, porque a coisa demora a chegar. Eu fico imaginando, pô, um garoto que viveu na cena de São Paulo, sei lá, nos anos 70, 80. Tanta coisa acontecendo o tempo inteiro, né? É que você até fica intimidado de fazer o seu próprio lance. Música do Paquistão, filme da Índia, curso de dança, né? Dos esquimóis, do não sei o quê. Mas, pô, se você passar o tempo inteiro consumindo coisa, você não vai conseguir fazer nada. É muita informação e você não tem tempo de viver internamente aquilo. Então, esse tempo é um tempo que a gente não tem muito aqui em São Paulo. Essa oportunidade que eu tive de quando eu era garoto, de ter trabalhado numa loja, de ter lido bastante, porque era loja de discos e também era livraria, de ter tido bolsa num colégio de freiras alemães. E sabe que Mário de Andrade visitou a minha cidade? Quando ele fez aquela viagem que vinha da Amazônia, descendo pelo Ceará, recolhendo cocos e cantos populares, ele passou na minha cidade e fotografou a igrejinha. É uma igreja, olha, dizendo que é igreja desse tamanho, desse tamanho é como eu vejo da casa da minha mãe, lá em cima de um morro. E ele fotografou essa igreja. Então, eu sempre penso, porra, quem quiser fazer uma coisa profunda, acho que precisa fazer um pouco como Vila Lobos, que foi ouvir a música de Minas, a música do Nordeste, Mário de Andrade, que viajou. A gente, às vezes, acha que é chique ir para Milão, Gênova, Lisboa, Nova Iorque, Londres. É bacana também. Mas o mais bacana, o que me dá mais alegria como artista, é poder tocar em Três Lagoas, no Mato Grosso, Pelotas, Catolé do Rocha. Porque cada vez que eu vou, eu trago um monte de disco de gente de lá, conheço um pouco da cultura do Brasil. Porque se a gente ficar só imitando comportamentos que não têm nada a ver com nós, aí a gente vai murchando, vai enfraquecendo. E a gente tem uma cultura muito forte, cara. A gente tem uma cultura de gente, porque a gente tem uma cultura de gente,